Sim, abriram a caixa preta dos grandes cantores sertanejos e o que é que tá saindo lá de dentro? Dinheiro de prefeituras, de BNDES e até de emenda parlamentar patrocinando shows de um milhão de reais. É a extrema direita bolsonarista aprendendo, sentindo na pele que quem lacra não lucra. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike e sempre comente, ajuda muito. Apesar de eu ser majoritariamente roqueiro, tocar e ouvir muito mais rock do que outros gêneros, eu não sou sertanejofóbico. Tenho vários amigos músicos que só conseguiram dignidade profissional, cachê decente, uma carreira mais estável quando migraram do rock que entrou em decadência nos anos 90 para bandas de apoio de grandes duplas sertanejos. Eu moro em Uberlândia e ficava aqui, ou ainda fica, não sei, pelo menos duas grandes produtoras nacionais de shows sertanejos. Fora alguns nomes famosos que tem casa aqui na cidade ou na região, ou pelo menos tiveram. O Bruno, da dupla Bruno e Marrone, tem casa em Uberlândia. O Léo, da dupla com o Vitor e o Léo, mora ou morou por aqui. O próprio Gustavo Lima, que vai ser um dos temas desse comentário, começou a cantar aqui na região do Triângulo Mineiro, pequeno ainda, vendendo CD caseiro e dando canja em barzinho, de Patos de Minas, andando pelas mesas. Um tecladista muito querido que chegou a tocar Pink Floyd comigo. Hoje é maestro, produtor, compositor de uma dupla famosa e está no mesmo emprego há 20 anos. É tudo música, então não é por aí, sertanejo contra o mundo. Mas existe um elo de ligação entre o sertanejo e o bolsonarismo, que é o grande agronegócio. O grande agronegócio brasileiro é bolsonarista. Sem contar que é muito comum músicos sertanejos investirem em grandes fazendas. Até aqui eu acho tudo muito natural e democrático. Se a turma mais hipster, que vai ao Lula-Palusa, pode gritar fora Bolsonaro. Se Anitta, Luísa Sonza e Pablo Vittar podem manifestar seu apoio ao Lula ou a sua aversão ao Voldemort do Planalto, eu seria muito hipócrita se dissesse que o Gustavo Lima não pode se agarrar com paixão às bolas do presidente. É um direito democrático dele. O que muda, e eu nem estou entrando ainda na questão da grana, é a minha percepção pessoal dele e da turma dele. Porque eu acho o Bolsonaro, a pior coisa que já aconteceu na política, eu acho ele um dos piores seres humanos que já pisaram nesse planeta. Ele representa ódio, preconceito, atraso. Eu não consigo entender quem ainda tem coragem de botar a cara publicamente pra apoiá-lo. Então eu tô na minha zona de conforto. Já não gostava muito da música, passei a não gostar da pessoa. Tudo muito democrático. Continuo achando que o terreno do cancelamento é bastante delicado. Eu me lembro que marcaram um show da Gal Costa aqui em Uberlândia, se não me engano, no ano da eleição do Bolsonaro, 2018. E na mesma época circulou um videozinho do público no show dela, em algum lugar, gritando Lula, Lula. Os detalhes eu não vou me lembrar. Mas nem era ela discursando, era só regendo o corinho da galera e sorrindo. Eu fiquei embasbacado com o movimento que aconteceu aqui na cidade por parte de uma turma de influenciadores, apoiadores do Bolsonaro, que promoveram o boicote ao show da Gal Costa. Era um show com jantar, cancelaram mesas que já estavam vendidas. O produtor local, que é meu amigo, ficou muito preocupado, pediu ajuda na divulgação. Gravei um vídeo e publiquei no meu Insta falando Uberlândia é a Gal Costa, né? Então eu vou evitar entrar por esse caminho do cancelamento por preferência política. O erro pelo qual o Gustavo Lima já tá pagando, em consequência de ser um militante, e em consequência de uma fala que nem foi dele, foi ter telhado de vidro. Se você plota o helicóptero do seu frigorífico com propaganda eleitoral pro presidente da república, se você lança uma picanha em homenagem ao presidente, se você abre seu show com o locutor de rodeio fazendo propaganda eleitoral em estádio lotado, não, não, Gustavo, você não pode, vamos lá, ter relações com uma empresa que arrancou 320 milhões do BNDES pra, entre outras coisas, administrar seus shows. Você não pode fazer show com dinheiro usado de forma ilegal por prefeituras. E você vai estar sendo um tremendo hipócrita se disser, como disse, que não é obrigação do artista fiscalizar de onde vem o dinheiro que paga o show dele. Porque sim, deveria ser. Eu, como artista, gosto de saber de onde vem o meu dinheiro. Já recusei trabalhos como cartunista porque a origem do dinheiro me deixaria numa situação embaraçosa ou delicada, já que eu fazia charge política. Eu fiz muito material pra campanha eleitoral quando eu era jovem, era uma coisa que dava dinheiro. Só que depois que eu bombei na internet e fui fazer charge pra Globo e tals, eu jamais aceitei dinheiro de político. Você não vai achar nada com a minha assinatura que tenha menos que 25 anos de idade. Se você cavucar, você talvez ache uns impressos que eu fiz quando era adolescente. É o mínimo que um artista tem que fazer pra poder participar do debate político. Manter um distanciamento. Estão falando aí agora até em CPI do sertanejo. Porque foi só começar a procurar e estão vindo à tona vários absurdos, vários usos ilegais, eleitoreiros, ilegítimos do dinheiro dos nossos impostos. Pra cachês que já são altos e que são inflados, ainda mais, quando é negócio com prefeitura. Tudo muito suspeito. E começou como? Com o Zé Neto, da dupla com o Cristiano, lacrando. Falando que eles são artistas do povo, que não precisam de Lei Rouanet, sempre a Lei Rouanet. Falando da tatuagem anal da Anitta. O cara cobra 400 mil reais da prefeitura de sorriso no Mato Grosso pra cantar e vem falar de Lei Rouanet. Hipócrita. Abriu a caixa de Pandora. E o que é que tinha dentro? Outra caixa. A caixa preta do BMDS bolsonarista. Como você deve ter lido, a empresa ligada ao Gustavo Lima se chama OneSeven, que é 17, o número que o Bolsonaro usou em 2018. Bem feito. Bando de hipócrita. Mas é justo jogar pedra só em sertanejo? E especificamente em sertanejo bolsonarista? Não. Porque quase todos esses shows com cachê inflado e pagos com dinheiro público acontecem em grandes eventos agropecuários ou aniversários de municípios, etc. E vai ser bem constrangedor pra quem quiser realmente ir a fundo descobrir que essas festas contratam sim esses grandes artistas com cachês milionários. Mas contratam também DJs famosos com cachê mais baixo, músicos de rock dos anos 80 que ainda estão nativa e ainda atraem público, cantor gospel. Gustavo Lima é show âncora porque é o que lota feiras e estádios. Nos anos 80, talvez fosse o RPM tocando rock. Então, repito, cuidado pra gente não demonizar o gênero musical. O que tem que ser demonizado é o processo utilizado por políticos pra oferecer circo nas suas cidades que precisam de pão. São muitas vezes cidades carentes de tudo. Se sobra pro Gustavo Lima ou pro Zé Neto, é porque eles botaram a cara e a fama pra fazer campanha e lacrar. Tudo aquilo que eles criticam nos músicos que não são, como eles, apoiadores de uma extrema direita populista que flerta com o golpe. Não sei se é caso pra CPI, mas sem dúvida já tá sendo caso pro Ministério Público. Ou pro que sobrou de independente no Ministério Público. E atrás, fiscalizar, responsabilizar os culpados. Já estão cancelando shows do Gustavo Lima em função da origem do dinheiro, não do apoio dele ao presidente. E quando eu me lembro disso, eu me lembro da foto do helicóptero dele, plotado com a cara do Bolsonaro, e pelo menos um sorrisinho de canto de boca, esses cancelamentos de shows me arrancam. É no que dá se preocupar com o... anos dos outros, né? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Vou até comentar aqui ao fundo, tá um disco maravilhoso de sertanejo, Pena Branca e Chavantinho, autografado. Tive a honra de conhecê-los e entrevistá-los quando eu era âncora de telejornal, uma dupla de Uberlândia maravilhosa que já não está entre nós. Lute pela democracia. Lute pela democracia. Lute pela democracia. Obrigado.